Salve, salve, Gilberto Cruz! Hoje é dia 24 de outubro, eu sou a Mara Mendes e este é o Boletim Poesia da Hora. O que temos hoje, qual é a nossa pauta de hoje desse domingão aqui no programa Meu Caro Amigo, Cantareira FM, canal Poesia da Hora. Separei aqui abraços poéticos, como sempre distribuir aquela vibe boa para todo mundo, dicas culturais, tem uma oficina, um sarau e uma palestra. E para fechar, como a gente sempre fecha, poesia neles, poesia nelas, com o texto da nossa querida Alay Diniz, da Vila Gomes, Zona Oeste de São Paulo. Bora começar então com os nossos abraços poéticos, deixar todo mundo naquela vibe boa. Manda um salve já para minha camaradinha Romeyka Pereira e para a família dela, que está todo mundo aí em Itapevi. Salve, salve, poetas do Tietê, todas, todos e todes. Inês, Mioto, meus queridões. Luciana Pires, do Bairro do Limão. Salve, salve, Luciana. Nicanor Jacinto, Santa Cecília. Salve, salve. Herton Moraes, de Osasco. Salve, quebrada. Mocó de Sucata. Clarice Maravilhosa, do Jardim Guarani. Forte abraço em ti. Ocupação Carolina Maria de Jesus, da cidade Tiradentes. Povo de luta. Aláis Diniz, do Oeste de São Paulo. Nasceu em Arujá. Professora docente, é. Galerinha do Mastercast. Mastercast é um programa de podcast feito pelo Cleiton, pelo Eduardo, pela minha amiga Silvana. Salve, salve aí todos que nos ouvem. Forte abraço aí em vocês. Agora eu vou seguir de dicas culturais, três dicas aqui quentíssimas, para aquecer os nossos corações e as nossas mentes. A primeira delas é uma oficina Gilberto Cruz, uma oficina que vai falar um pouco sobre a história do funk. Olha que legal, olha que diferente. Essa oficina, Gilberto, são apenas 20 vagas e molecadinha, a partir de 14 anos, já pode participar. Vai ser feito online, pelo Google Meet, e tem que entrar em contato com o pessoal do grupo Rosas Periféricas, para preencher um formulário e poder participar aí desses encontros sobre a história do funk. Esses encontros vão ser à noite, das 19h às 20h, procurar o grupo Rosas Periféricas aí nas redes sociais. Segunda dica é um sarau Gilberto Cruz, um sarau que vai rolar no dia 25 do 10, segunda-feira, que é o sarau Segunda Negra. Segunda Negra, a partir das 20h, Instagram, quem quiser conhecer, quem quiser participar, dá um liga lá na página dos Manos e das Minas, sarau Segunda Negra. Quem organiza é o coletivo Ocupa Pinheirinho e o coletivo Salva Quebrada. Terceira e última dica é uma palestra que vai rolar no dia 29, 29 sexta-feira, das 9h da manhã até as 10h. Que palestra que é essa, Gilberto? O que a filosofia tem a dizer sobre a poesia? O que a filosofia tem a dizer sobre a poesia? Quem quiser assistir essa palestra, vai ser transmitida também virtualmente. Procure as redes sociais da Biblioteca Brito Broca, ou então as redes sociais do Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia. Beleza? Três dicas dadas, Gilberto Cruz, oficina, sarau e palestra. Agora eu vou entrar de imediato já na parte que eu gosto muito, que é a parte da poesia, a parte da leitura poética, leitura de textos escritos por mulheres. E o texto deste domingo, Gilberto, é o texto da Lai Diniz. A Lai Diniz eu a conheci nos saraus virtuais da Casa das Rosas, que é apresentado pelo Paulo D'Áurea. A gente se conheceu meio que sem querer lá, ela participava dos saraus, participou durante essa época pandêmica dos saraus virtuais, eu também participei. E aí conversando, conversando, descobri que ela nasceu em Arujá, eu não sabia disso então. E a gente trocou ideia, a gente trocou contatos e tal, e é uma pessoa super bacana, super alto astral, super teatral. Ela é muito, muito legal, uma pessoa, uma vivência assim muito grande, né? A Lai, ela é docente, poeta, ela é tradutora, português, inglês e espanhol, estudou na USP. Ela virou docente a título precário na periferia dos anos 70, anos de chumbo. Na época lá do AMI ou Deixo, ela foi para a Espanha, para Madrid. Ela conseguiu uma bolsa lá de filologia hispânica e começou a estudar na Espanha. E aí ela rodou lá um pouquinho pela Europa, foi para Londres, trabalhou inclusive num elevador de cozinha lá, fez os corres dela. Dos 24 anos até os 35, ela teve três filhos. E na consequência de lecionar, né? De dar tantas aulas, né? Como ela fazia. Ela criou uma... Ela criou calo nas cordas vocais. Olha só, Gilberto. E aí ela prestou concurso na Universidade Federal de Santa Catarina, para a área de espanhol, literatura. E ela ficou por lá durante bastante tempo. E aí foi um deus da coda, como ela diz. A Lai, ela criou o Corpo de Letras. Traduziu com a Luzinete G. Barros, 20 poetas cubanos do século XX, em 1995. Em 2005, traduziu ensaios de Jean Franco. Em 2009, publicou poemas Ventriluca. Além de docente, ela é sarauera. Sarauera. Sarauera é aquela pessoa que gosta muito de sarau, né? Eu também sou sarauera. A Lai criou no dia 13 de outubro de 2020, o sarau, um sarau chamado Nós é Pezão em Memória. Que é para saudar o nosso... Nosso querido Marcos Pezão, né? Que faleceu aí em 2019. Deixou tanta saudade aí. Tanta... E tanta lição de vida também, né? A gente tem boas memórias quando ouve falar o nome do Pezão. E aí, desde 1949, a Lai Diniz não parou e insiste em viver. Bom, Lai, que honra ler o seu texto aqui do Boletim Paesinha da Hora, programa Meu Caro Amigo. Eu peço licença para ler este texto que você escreveu em 1984. Chama-se Faca nos Dentes. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Sinto porque sou fêmea e medida pelo tamanho do peito e pela bunda. Há três maneiras da mulher sobreviver nessa vida. É ser prostituta de um ou de vários. E a terceira é não ser nenhum dos dois. É ser a gente mesma, bandida e heroína. Distribuir tapas, levar a faca enrustida e fabricar a lida sozinha. Bandida, sim, para assaltar o amor. Heroína, sim, para viver o resto e criar vento em objeto, vestindo nus e derrubando tabus. Para ser de hoje, mais do que peito e travesseiro, intelecto inteira, ser mulher. Oh, Gilberto Cruz. Esse é o texto da nossa professora. Aí já no meio dos professores, né? Da nossa professora. Ah, Lai Diniz. Faca nos Dentes, 1984. Gostaram? Massa demais. Gratidão aí por mais esse dia, mais esse domingão. Boletim Poesia da Hora. Domingo que vem, Romega Pereira. Eu volto no próximo do próximo. Valeu aí para quem nos ouviu. Fiquem em paz. Cuidem-se. E a gente se vê numa próxima. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.